Eu já lavei o meu carro E a gata me liga, mas tá bem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição E hoje vai rolar Gata me liga, mas tá bem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol ganhar Gata me liga, mas tá bem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata me liga, mas tá bem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol ganhar Gata me liga, mas tá bem balada Tem Gustavo Lima e você Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição E hoje vai rolar Gata me liga, mas tá bem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol ganhar Gata me liga, mas tá bem balada Quero curtir com você na madrugada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Obrigado.